Eu sei E tuas amigas tão chamando pra subir Já tá se arrumando pra sair Tá se maquiando à toa Porque vai bombar No primeiro ano que você tomar A perinha começar a tocar Vai pegar o celular E se for beber não digita Tu sabe que saudar não combina com bebida Tu sabe que saudar não combina com bebida E se for beber não digita Tu sabe que saudar não combina com bebida Tu sabe que saudar não combina com bebida Eita, samba Filma aí, boi, velho Manda lá pra mausona Hoje é segunda-feira Eu sei Manda pra subir Já tá se arrumando pra sair Tá se maquiando à toa Porque vai bombar No primeiro gole que você tomar Os luzinhos começaram a tocar E o mar que não vai pegar o celular E se for beber não digita Tu sabe que saudar não combina com bebida Tu sabe que saudar não combina com bebida E se for beber não digita Tu sabe que saudar não combina com bebida Sabe que saudade não combina toda a vida